Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, olha que chegou para mim da Shopee, vamos verificar o que é, vamos para o nosso primeiro unbox do dia de hoje, deixa eu só arrumar a câmera aqui, aí não sei como é que está a captação, né, porque é muita coisa para fazer, então vamos lá. Vamos ver o que chegou para nós, vamos abrir, meu Deus do céu, o negócio veio bem enroladinho, olha, cadê a tesoura? Vamos cortar aqui, olha, olha que chegou, o micro SD daqui é para quem tem PSP, daqui é um, tem a garantia aqui, daqui é outro. Vamos abrir daqui agora, daqui veio até mais caprichado, né, mais nada dentro da cárcel, olha, e, olha o dois, olha o caixinho chique, hein. Olha, olha o dois, adaptador para o negócio. Comprei por causa desse carinha aqui, ó. PSP, tá na capinha, daqui foi um roll que eu fiz, show de bola, atrás, ó, tirar a capinha aqui, cara, eu só não vou tirar a capinha porque é enjoado, aí eu vou trocar porque o que ele usa... Eu sou trijuado, é... Eu usei esse tipo aqui, ó, memória, stick, dúvida, mark 2. Aí, com esse adaptador, eu posso pôr SSD. Olha só que doideira, ó, o mesmo tamanho, ó, entendeu? Então, e eu troquei, e já vem, e eu troquei uns outros, e eu troquei 50 jogos, 50, não, acho que foi 200, 120 jogos, 120 jogos de PS3 a troco do PSP. PSP, ele daqui é o PSP 3000, peguei o PSP 2000 e o PSP 1000, e agora tô negociando com o rapaz ali do bairro, ali embaixo, ali, o PSP Street e o PSP Go. E eu vou tá passando os meus jogos de PS3, eu tenho 4, eu tenho 1.900, tinha 1.900, aí passei 120 pra pegar esse PSP, vou passar mais 120 pra pegar o outro PSP, mais 120, e depois eu quero ver se eu vendo um, o que sobrar, vou ver se eu vendo pra colecionadores pra pegar o PSP, tá? Por que que você tá vendo esse jogo? Porque eu não tenho o PSP 3, eu não tenho o PSP 3, e não tenho, a minha televisão estragou, está no conserto, e tô esperando chegar a pé. E eu já tenho o PSP 4, o PSP 5, Xbox One e o Xbox Series S, então, e eu não tenho tempo de jogar console de mesa, e acabei comprando esses adaptadores dos meus consoles, eu gosto de dar mais preferência os consoles portátil, né, porque eu não paro em casa, essas coisas, então, tá aí, ó, vamos ver o que que vai dar. Valeu, fui! Valeu, fui!